A CIDADE DE GARAPÉ Estamos aí diante da segunda rústica da cidade de Garapé. A rua principal da cidade de Garapé e os atletas estão se aquecendo, preparando-se para participar desta prova. E esses corredores estão caminhando para o ponto da largada. Aí, já começou a prova, a corrida aqui da cidade de Garapé. Não deu para me pegar o iniciozinho ali da largada, justamente porque eu estava esperando o motoqueiro para me enviar durante esta prova, para me tentar pegar algumas imagens desses atletas. É um motoqueiro cedido gentilmente aí pelo pessoal da direção de esporte aqui de Garapé. O Flaviano me ajeitou esse motoqueiro. Então, deu esse pequeno probleminha no início da prova. Então, não deu exatamente me pegar a largada de todos os atletas. Logo, logo no início. E durante esse percurso, eu venho conversando com esse motoqueiro, tentando guiá-lo da melhor maneira possível, para eu ficar em uma posição melhor. Vocês reparem que eu fico conversando com o motoqueiro, exatamente para tentar me... Isso, para tentar me posicionar melhor. Vocês podem ver que aí, à medida que o motoqueiro se posiciona melhor, eu pego as imagens dos atletas. Mais uma vez, lembrando que o Flaviano, juntamente com o Hélio, é um apoio deles, da prefeitura, aí da direção de esporte da cidade de Garapé, foi realmente uma gentileza muito grande de me ceder essa moto-taxi para me dar uma condição melhor para tentar fazer a cobertura desta prova. A gente está aí com os líderes da prova. É o Cruzeiro liderando a prova. Isso aí é o Lindomar Modesto, o Pantanal. Está aí, Pantanal, camiseta número 07, no peito. Pantanal liderando a prova. Está aí, vocês estão ouvindo Alexandre Minardi também falando alguma coisa? Está aí, eu conversando aí com o motoqueiro. Cristian, é o Cristian aí desistindo da prova. Um pouco mais do quilômetro 2 por aí. O Pantanal aí liderando a prova, vamos logo atrás dele. É a elite, é a elite aí do atletismo liderando a prova. Corrida de 10 calendras, cidade de Garapé. O percurso aí entre, até o local, parece um bonito local, desgraçado, bem próximo da natureza. Está aí os fiscais da prova. O Bônus aí tomou a liderança da corrida, deixando um pouquinho atrás ali o Pantanal. Mas é o início dessa corrida e não tem nada definido ainda. O Pantanal é um pouquinho. O Pantanal é um pouquinho. Mas o início está aí, é o começo do trabalho. Eu tenho que fazer um apanhado da melhor maneira possível para você ter uma ideia do que foi a corrida durante o percurso. São grandes corredores participando dessa prova. São afetos de ponta, afetos que correm aí na casa de 3 minutos por quilômetro, que se esforçam, correm no seu limite para tentar superar cada vez mais essa marca aí do 10km que normalmente está em torno de 30 quilômetros por hora. Não, digo, está em torno de aproximadamente 30 minutos os 10 quilômetros. Isso é mais ou menos a média dos corredores da elite que fazem o percurso em 10 quilômetros em mais ou menos 30 minutos. O atleta que corre nesse tempo realmente já é um corredor de elite, um corredor de canta. O Roms aí tomando um pouco de água para tentar reabilitar ali cada vez mais o seu ânimo, tentar manter a hidratação do corpo para fazer sua corrida dentro daquilo que eu espero que ele imagine, que é ganhar a prova. passadas rápidas, firmes, elegantes do Roms, em seguida ali atrás por mais quatro corredores, entre eles, o Ferreirinho, o Churro, o Churro, o Luiz Paulo, e o Palanjo para o Botorqueiro acelerar, porque senão a gente pode ser superado pelos atletas ali num bom sentido. O Gomes tem aí um ano aproximadamente que corre. É muito engraçado, assim, é interessante, porque a gente dá para observar o talento desse rapaz. Tão pouco tempo já está aí correndo nas cabeças nessas corridas. Eu tenho a presença desse, como já disse, do Luiz Paulo, Luiz Paulo da Silva Dutra. Luiz Paulo, gente, ele foi o terceiro colocado geral na Maratona Internacional de São Paulo, no ano passado. Ele foi o primeiro brasileiro e sul-americano. E na prova teve 12 primeiros a gente se fala. fora os brasileiros de elite. Então, para você ver, o Gomes está correndo aí e seguindo logo ali atrás, uns 5 metros, uns 5, 10 metros atrás por Luiz Paulo. E o calcanhar do Luiz Paulo ali em terceiro na terceira colocação, Antônio Ferreira da Silva, o Ferreirinha. O Ferreirinha também tem uma expressão me parece que foi uma das coisas mais importantes que ele já conquistou. campeão da Maratona de Floripa. Me parece que é em 2005, Maratona de Florianópolis. eu fiz uma pequena volta ali para pegarem mais para os atletas, deixando os atletas lá na frente, os líderes masculinos para vir aqui e saber como é que estava o andamento das meninas. E a gente tem, está observando que tem aí as duas brigando aí para alcançar uma posição melhor. e essa posição é ser campeã da prova. Temos aí a Andréia. Essa Andréia ela foi corredora do Cruzeiro também e hoje ela está correndo pela cultura inglesa. É uma corredora que está com tantos provas aqui dentro do estado de Minas e vem tentando vencer a Rosilane. Rosilane que está aí brigando para impedir da Andréia ser bicampeão. Haja visto que a Andréia já é atual campeã da prova. Você deve estar fazendo aí uma média de 3 minutos e 35 por quilômetro. Está aí as duas liderando a prova. Lembrando também que tem presença da Leone Justino que ela foi vencedora da maratona de Barcelona. O ritmo desses meninos estão bastante fortes. A Javice te deixou até a Leone para trás. Então está aí a presença de Rosilane Souza. Grande Rosilane Souza seguida de Andréia e logo 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 atrás. Amigo, em questão de um metro lado a lado praticamente. elas vão tentando lutando enfrentando esse percurso chuvoso porque está bem molhado a força d'água ou coisa. Não está fácil não, mas elas vêm brigando, lutando, pegando uma ligeira subida a luz. Para vocês observarem a aceleração da bola. Chuvoso caindo, mas elas lutando, aí está sinalizando. vamos ver no que vai dar essa corrida vamos ver no que vai dar essa prova as meninas brigando, lutando, se esforçando correndo ali no limite isso é adrenalina isso é o que o esporte possa nos promover está aí esse garoto batalhando também para vencer essa ladeira logo atrás vem ali Roberto Masso camiseta vinho atrás das meninas o pessoal da polícia militar dando apoio aí pegando as esquinas no pé de trás o problema de aparecer algum carro de alguma anormalidade durante a corrida Rosilanda assumindo a liderança da corrida mas será que ela vai chegar a ser campeã hoje ou vai dar a Andréia será que a Andréia vai ser campeã vai ganhar o abocanhar o seu bicampeonato o seu título vamos ver vamos ver no que vai dar está aí correndo no ritmo muito bom a Rosilane e parece que ela ela vem muito bem está aí firme nas suas passadas e a Andréia e a Andréia vai ter que se esforçar muito para superar agora vamos dar um pulinho lá para ver como é que os líderes masculinos estão e o meu trajeto é esse é voltar até chegar onde estão os líderes então passou agora a pouco o Afonso você observou bem estamos aí diante já chegando agora os líderes da prova e lá na frente se encontra um pouco mais a frente se encontra Gomes brigando lá Gomes liderando brigando com Luiz Paulo e aqui nós estamos a gente está tendo a imagem de Pantanal e Ferreirinha os dois brigando ali pela terceira colocação é a temporada de busca a temporada de caça que está aberta e Pantanal está aí as pilhas passadas pisando pela lama o barulho da água fazendo com as pegadas que se dão no asfalto vibrantes aí pelejando um tanto soprende para tentar chegar ali ali na frente onde está o Gomes e o Luiz Paulo será que eles vão chegar será que eles vão conseguir alterçar os líderes o Gomes está vendo aí eu estou tentando dar uma força aí para os atletas incentivando o próximo deles incentivando aí vocês podem observar que a gente tem uma esticadinha para alcançar os líderes está aí agora Luiz Paulo foi incentivando o Gomes o Gomes aí liderando a prova desde o Gomes descendo a rua essa ladeira aí no entusiasmo vir sofrindo no limite pisando sobre as forças dadas vim vamos lá Gomes na sua performance filho se você tem ideia lá lá tem que ir lá atrás em volta dos 300 metros se encontra o Lindomar Lindomar Modesto o Zandará o grande corredor aqui no Estados Unidos ao seu lado lá atrás o Ferreirinha e vai aí o Gomes está aí está chegando o Luiz Paulo o Luiz Paulo está encostando no Gomes vamos ver vamos ver no que vai dar isso aí gente o Luiz Paulo está pegando sofrendo vamos tentando segurar vamos ver no que vai dar isso aí é o Luiz Paulo é lá no Cruzeiro liberando a prova dois lindos são atletas aí representando o Cruzeiro como lutando para não deixar cair o ritmo apertando aí o Luiz Paulo esse Luiz Paulo o Luiz Paulo lembrando lembrando mais uma vez ele foi o terceiro geral ano passado na Maratona Internacional de São Paulo o Luiz Paulo foi o primeiro brasileiro o primeiro brasileiro nessa turma o primeiro chino o Luiz Paulo lembrando também que tem 12 caminhando nessa prova fora a elite brasileira então há de se respeitar o bom tem tão pouco tempo tá aí acompanhando junta a gente lá na Maratona com o Luiz Paulo o Luiz Paulo se esforçando a festa forte caminhando tentando para buscar essa vitória e pelo que a gente sabe faz que ano passado também foi um corredor do Cruzeiro que ganhou é o Gomes não tá tá dando pro Gomes segurar muito ali o ritmo não deu uma ou ele caiu um pouquinho não não na realidade foi o Luiz Paulo que aumentou o seu ritmo vem ele forte Luiz Paulo Luiz Paulo da Silva Antunes é Luiz Paulo esse teve uma vitória expressiva também que foi me parece que há umas duas semanas atrás ele teve presente na meia maratona de Esquel 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 Paraíso no sul da Argentina na Patagônia aproximadamente duas semanas atrás ele teve nessa corrida foi campeão dela então vamos respeitar também apesar de o Gomes estar ali atrás não tem nada definido ainda Luiz Paulo se esforça aí para tentar alcanhar mais um tipo na sua vida para o seu currículo passada forte turdizando na água esparramando a água esparramando a água que corre pela rua essa enxurrada que desce devido ao temporal que teve a gente aqui pendurado nessa moto tentando buscar uma imagem excelente uma imagem boa uma imagem vibrante para você que está nos assistindo a câmera vocês observam alguns pincos d'água na frente da câmera mas isso não tem problema nós estamos aqui molhados mas junto com os atletas lembrando junto com os atletas a gente vem lá atrás é questão de segundos 10, 15 segundos atrás Luiz Paulo dá uma olhadinha aperta seu ritmo a polícia aí também apoiando vibrando o pessoal do batedor o carramadinho está um pouco a nossa a nossa frente aqui como Inácio lá junto vibrando com o seu atleta vem ele Luiz Paulo vamos ver gente parece que está praticamente está quase definida a prova só não ser que o que o Gomes ali adquire uma força extra ali mas não está fácil não Luiz Paulo lutando sabe da importância que é ganhar uma corrida dessa olhando para trás observando e Gomes está na cola vem ele Gomes Gomes e Luiz Paulo vamos vibrar gente vibrar com esses atletas é o show do esporte é o show do atletismo é o show que esses garotos nos dão é o show vibrante é a adrenalina subindo é os carros na sirene e a gente vibrando com mais de uma prova uma corrida é isso aí vamos vamos aplaudir esses atletas eles precisam de aplausos eles precisam de patrocínio eles precisam de empresas para ajudá-los são batalhadores treinam diariamente Luiz Paulo está ali olhando olhando para ver se o Gomes não se aproximando apertando mais vem lá o Gomes encostado no Luiz Paulo no chão o asfalto brilhando ao fundo a gente tem mais do céu com o tempo no lado o carro da polícia encosta e já é a chegada eu acho que não vai ter mais jeito deu exatamente Luiz Paulo não vai ter mais jeito com o Gomes mas é uma vitória vibrante merecida grande atleta esse Luiz Paulo grande Luiz Paulo chegando para abraçar essa vitória e trazer mais uma vitória para esse equipe estrelado do Giseiro fechando o tempo aí na casa de segundo cloro 30 minutos 01 e o Gomes encostando lá deu nove segundos de diferença grande Gomes valeu Gomes é o segundo colocado nessa corrida Gomes batalhando aí para se manter sempre mais na cabeça do atletismo vem em Pantanal fazendo um gesto de cargão do bebê gesto de estudo chorando aí ferreirinha grande ferreirinha gostou também deu aproximadamente 45 segundos do ferreirinha do primeiro colocado e o Pantanal passou chorando fazendo sinal não é chorando fazendo sinal de um bebê chorando e isso é um jovem que o nosso bebê é que ele está dedicando isso ao seu bebê o seu neném Samuel acabou que há todos os dias de nascer valeu Pantanal é vitória para o seu esporte é vitória do esporte o esporte é vivo o esporte é saúde e precisamos de ter um acordo no maior emprego a favor desse esporte que se chamava a corrida de rua vamos lá uma prática para todos tem uma pequena uma pequena apanhada um pequeno trabalho que a gente está está aí na lança pelejando fazendo para mostrar e registrar todas essas imagens do coração eu não poderia deixar de registrar a presença da vitória feminina a gente está se chamava de um reto esse é o é o em vamos a gente é o stress não vamos 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 a gente vamos vamos a gente vai a gente vai para vamos cenos a gente vem a gente a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei da prova Estava bastante confiante Começa a André que era a favorita da prova Ela foi junto Mas aí já não sei Depois que a prova Estou aqui Estou aqui E a Silva acedou ou atrapalhou? O que vocês acham? Está tremendo muito forte Tem grandes provas de mente pela frente exatamente Tem muitas provas Até mesmo agora no dia Tem uma prova em São Paulo Amei Maracuã de São Paulo ai é que bom Que o presidente está levando os atletas todos e vamos tentar lá fazer uma uma dobradinha Agora foi uma briga-feira com o gônus ali os dois quilômetros ali, brigando você decidiu mais do oitavo pra cá, né? Exatamente, eu já passo 12 anos no corpo, tenho um pouco mais de experiência com o homem, mas ele está de parabéns ele no morro ele estava ficando onde eu sabia que faltava um quilômetro quem tivesse mais perna levava essa Rosilano, isso é um segredo algum alimento especial alguma coisa assim pra manter essa performance e esse condicionamento que eu estou é, tem uma coisa esse gato bom, é é uma coisa nova, é uma nova é uma nova também sucesso com você Alessandro Minardi Alessandro Minardi está sempre ganhando as provas mais uma vez levando o fio, graças a Deus estou no olhado, não fico, mas estou feliz é cinzeiro na cabeça é isso aí, é o Lisboa, vem cá no sol parabéns, obrigada, parabéns eu tenho aqui uma hora de coração deu muita gente falando besteira ela queria sair do Cruzeiro mas eu não sei o meu tábio está aí, brilhando e se defender comigo, o Lisboa vai encerrar a carreira dele não só o Lisboa, mas a equipe todinha do alto da Cruzeiro um abraço interno mas é o seguinte, meu amigo a chuva ajudou e o percurso mudou totalmente mudou do ano passado eu só não gostei do final que é paralepícico e é muito e é muito ruim pro atleta eu falo isso porque eu sou atleta também veterano, mas sou e é bom falar porque ajuda também a organização a preparar esse percurso com certeza, já falei com o Elton e o pessoal da Secretaria de Esporte pra fazer o empenho pra prefeitura asfaltar aquele trecho que é perigoso é muito perigoso se fosse paralepícico e plano, tudo bem mas aquelas pedras pontudas entendeu? aquilo ali é muito perigoso mas se Deus quiser ano que vem vai estar asfaltadinho, bonitinho e estarei aqui novamente com o Cruzeiro se Deus quiser pra tentar o tri esse ano como Cruzeiro bicampeão aqui ano passado é bom lembrar o campeão foi Adriano Lemos Fortes do Cruzeiro e a campeão foi a Andréia que ganhou esse ano minha mãe de Cruzeiro da cultura inglesa do meu amigo Olavo um grande abraço pro Olavo e... e agora é só comemorar apesar apesar de estar sempre ganhando estar com os atletas bons atletas fortes mas é bom relembrar também isso que você fala se Deus quiser sempre Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar com certeza em tudo na minha vida Deus em primeiro lugar e graças a Deus tem abençoado e por isso que o Cruzeiro está brilhando não só em Belo Horizonte na Grande BH no estado de Minas e no Brasil e no mundo e no mundo é bom é bom relembrar aqui que domingo retrasado o campeão daqui o Luiz Paulo foi campeão da meia maratona da cidade de Esquel Paraíso no sul da Argentina competindo com mais de 608 atletas de todos os países da América Latina e os dois que eu levei primeiro e segundo colocado com o Marcos Alexandre segundo colocado e... e é isso aí e é isso aí domingo que vem estarei com a equipe do Cruzeiro em São Paulo a meia maratona internacional de São Paulo tem um atleta novo seu também aí que chegou até encostar no Luiz Paulo é o Gomes né tem muita coisa boa o Gomes inclusive eu quero é um abraço muito forte pra ele ele tá de parabéns que hoje faz um ano um ano que ele corre entendeu e já mostrou o talento dele aqui nessa prova de alto nível é o Gomes Gomes faz favor meu filho vem cá vem cá aí ele é o Gomes Fernando parabéns parabéns Gomes Gomes não tô puxando seu saco não mas você tá de parabéns acabei de falar tem um ano que você corre faz hoje e por muito pouco você não ganhou a corrida é mas porque se você se perde quer correr um perder pra um cara que nem Luiz Paulo 12 anos de atletismo não é vergonha nenhuma é o cara ele é profissional já sabe é experiente com certeza mas tá bom imagina que ele pode alimentar muito porque perdão em segundo lugar tá muito bem pra quem é bem um ano só né mas ele tá bem encaminhado não tá tá bem encaminhado quero deixar bem claro que o Gomes ainda não é titulado cruzeiro mas eu tô falando isso eu tô falando isso aqui antes antes do prazo que eu tava prevendo no final do ano com a certeza ele já vai ser isso aí abraço sucesso valeu valeu vocês vão fazer com essa época que eu tô tentando parar amanhã vocês que falam é verdade patria 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 é a segunda bolina rússima de Icarapé queremos agradecer a todos os atletas que participaram e alguns atletas estão chegando parabéns a todos as ofertas que ainda estão participando e a gente tem participado da nossa segunda bolina rússima de Icarapé queremos mais uma vez parabenizar a administração do perfil doutor Chaves e o governo e a companhia todos os funcionários e estamos a organização que estão servindo para a administração através do municipal e a gestora e o carro e todos os funcionários que acham e a gente tem que ir aqui só nos correm e posso dar aí a gente tem que ir Obrigado. Obrigado. Com a atleta Luiz Paulo da Silva Antunes, do Cruzeiro. Com a atleta Luiz Paulo da Silva Antunes, do Cruzeiro 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 Antunes. Para premiar agora o segundo colocado, Edmilson de Paula Silva, eu vou convidar novamente a Dona Elvina, por favor. Parabéns. Parabéns, Edmilson. Ô Magda, por favor, Magda. Vou convidar agora uma colaboradora nossa, que também está sempre nos ajudando, incentiva muito o nosso esporte, para entregar o troféu do primeiro colocado municipal. A nossa amiga Magda vai entregar o troféu para o Isaías Fernandes Silva. Parabéns, Isaías. E obrigada, Magda, e mais uma vez pela colaboração. Parabéns, Isaías. Uma salva de palmas, por favor. Quinta colocada municipal. Parabéns, Flaviano. Parabéns, Flaviano. Para fazer a premiação da Gianna Emanuela, quarta colocada da nossa corrida. Atleta do handball do Ceci, treina na handball de Betinho, de Belo Horizonte, né, Gianna? Betinho. Começou com a gente no Ceci, agora está na equipe de handball de Betinho. Parabéns. Para premiar a terceira colocada, Kelly Jennifer, eu vou convidar uma das professoras dela que está aqui, a Sandra. Cadê a Sandra? Vem cá, Sandra, por favor. Com muito prazer, Sandra. Premia a Kelly, por favor. Nossa aluna lá do programa Minas Olímpica Nova Geração. Parabéns, a Kelly. É um incentivo, viu, gente? A maioria das meninas aí é a primeira vez que estão participando da corrida. A Rafaela participou no ano passado e as quatro estão participando pela primeira vez. Mais um incentivo pra nós aí. Eu vou convidar aqui agora, pra premiar a Maria Augusta, o pai dela, o Rony Marcos. Por favor, Rony. Vem cá corujar sua filha um pouquinho, cara. Entregando então o troféu pra Maria Augusta Silva, segunda colocada da segunda corrida rústica de Garapé. Parabéns, Maria. Parabéns, Rony. Agora, pra premiar a Camila Poliana, vou convidar o pai dela. Ninguém conhece ele aqui, não, mas eu chamo ele assim mesmo. É o Geraldinho. Cadê o Geraldinho? Vai lá, Geraldinho. Parabéns, Geraldinho, pelo incentivo. Parabéns, a Camila. Primeira colocada da Feminino do município de Garapé. Parabéns, Geraldinho. Parabéns, a Camila. Esse é o Elton, um dos cabeças aí na organização da corrida. O Elton, e a segunda corrida do bairro Garapé, foi o que você esperava? É, a segunda corrida da cidade de Garapé, foi o que a gente esperava, a quantidade de atletas inscritos dobrou, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas não tirou o brilho total da corrida, a gente tá muito satisfeito e vamos procurar corrigir aí alguma falha pra terceira corrida ser bem melhor do que essa. Poisão. A expectativa aí foi boa, era o que a gente esperava? Foi ótima, ótima. A quantidade de atletas que a gente pensou foi suficiente, foi legal, veio bastante atletas. Fizemos mais de 200 inscrições esse ano, mais que o dobro do ano passado. As nossas atletas ganharam muitos prêmios, né? Principalmente as meninas que estão treinando conosco no dia a dia nos projetos do CECI. Tanto no treinamento como projetos sociais, participaram e faturaram o prêmio. Participação de atletas de outros municípios, outros estados até, a gente tá muito satisfeito. rosa, a chuva veio, mas foi pra abençoar, deixou o evento mais gostoso.